Música Que a graça, a paz e o amor de Deus sejam com todos e todas nós. Amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, lemos Tendo Jesus e os seus discípulos cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Temos aqui o relato de que Jesus cantou com os seus discípulos. E isso se deu na quinta-feira à noite, que chamamos de quinta-feira da paixão, no contexto da instituição da ceia. Jesus cantou com os seus discípulos. Eu sempre gostei de cantar ou ouvir bons hinos. Mas o que são bons hinos? Bons hinos, para mim, tem uma boa melodia e um bom conteúdo em sua letra. E agora um destaque sobre o conteúdo da letra. O conteúdo precisa estar muito alinhado com a palavra de Deus, ou seja, com a vida e o ministério de Jesus Cristo. A saber, alinhado com o seu Evangelho. Um conteúdo que ensina a Cristo, que o louva, que o coloca sempre no centro de nossas vidas. Assim, para mim, bons hinos, tem boas melodias e bom conteúdo em suas letras. Não costumo cantar por cantar, ou cantar sem crer no que canto. Para mim, o canto também é uma confissão de fé ou uma oração. Nesses tempos de distanciamento social e de saudades dos cultos presenciais, eu trago comigo um hino que tem uma boa melodia, um bom conteúdo em sua letra e é uma linda oração. Ouçamos, cantemos, oremos juntos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta linda quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, 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 ela te sustentará, não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela, 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 ela te sustentará. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. 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 na mão de Deus Pois ela, ela, ela te sustentará Não demas, siga adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai E não olhes para trás